Bom dia pessoal, hoje eu quero fazer alguns exercícios que eu separei aqui com vocês, tanto para ajudar vocês a entenderem um pouco mais como é que é essa separação do programa usando funções, também para ver algumas outras pequenas manhas que eventualmente a gente precisa na hora que a gente está programando. Então o primeiro que eu escolhi esse aqui, bem simples, realmente só para fazer essa questão da divisão com funções, que como eu disse a partir de agora, principalmente dos próximos exercícios que eu vou cobrar, sempre vai estar sendo exigida essa questão da divisão por funções. Além dessa divisão por funções, eu também vou começar a exigir mais comentários, nomes bons de funções, nomes bons de variáveis. Então a minha ideia aqui é discutir algumas dessas coisas com vocês. Então, dado o número x, escreva um algoritmo que apresente o menor número par que é maior do que x. Então a primeira coisa que a gente vê aqui é escrever um algoritmo. Então eu já não estou falando de Python aqui, não estou falando de programa não, é realmente pseudo código, né? Aquela coisa que a gente vem vendo desde o começo mais teórica. E aí, dado o número x, deveria estar um pouquinho mais explícito aqui, esse número inteiro. Então, dado o inteiro x, eu preciso mostrar o menor número par que é maior do que x. Então, começamos por alguns exemplos para a gente entender o que está sendo pedido. Se eu passo como x, por exemplo, 4, eu quero um número que seja maior do que 4, mas que seja par. E seja o menor número par acima do 4. No caso do 4 é o 6, né? Então, tem vários números pares acima do 4, mas o menor deles vai ser o 6. Se eu passo o 5, também vai ser o 6 a resposta, né? Se eu passar, se eu receber, né? 13. O menor número par, que é maior do que 13, é o 14. Então, com esses exemplos, a gente começa a perceber, e se eu passo o 14, daí vai ser o 16. E com esses exemplos, a gente começa a perceber, olha, se eu recebo um número que já é par, por exemplo, 4 e 16 aqui, a resposta, né, se eu receber x, se x for par, a resposta que eu estou esperando, basicamente, é sempre x mais 2, né? Independente do valor do x. E se o x for ímpar, a resposta que a gente está esperando é sempre x mais 1, né? Se ele é ímpar, o menor número par acima dele é o próximo número, que é o x mais 1, certo? Ok, então agora que eu... Esse aqui já é o meu algoritmo. Essa aqui, essa ideia que eu estou escrevendo, né, se x for par, x mais 2, se x for ímpar, já é uma forma de, de certa forma, um algoritmo. Mais do que isso, é a ideia do meu algoritmo. Então, eu não estou pensando, quando eu descrevo isso daqui, em comandos de computação, exatamente. Apesar de alguns de vocês que já sabem programar entendem que essa palavrinha C existe, não é nessa palavrinha de programas que eu estou pensando, eu só estou descrevendo mesmo uma ideia. Se o x for par, eu vou precisar fazer isso. Então, isso aqui é uma ideia de um algoritmo. Isso é uma coisa também que é muito importante quando a gente está descrevendo tanto algoritmos quanto programas mesmo, quanto códigos. Saber descrever a ideia sem usar os códigos, sem usar comandos, né? Então, eu vou começar a treinar também bastante isso com vocês, porque eu vou começar a exigir mais com o tempo também. Essa coisa de descrever a ideia antes de sair fazendo comandos, tá? Ok. Então, agora que eu tenho essa ideia aqui, e sabendo que eu só posso fazer continhas, sabendo que eu só tenho comandos sequenciais para resolver, eu tenho que pensar de uma forma que possa ser mais geral ainda, que eu não consigo dividir entre se x for par ou se x for impar, mas algo que possa valer para qualquer x. A primeira observação que eu tenho aqui é que, independente do x que eu receber, eu sempre vou fazer x mais 1. No caso do x ser ímpar, vai ser isso e acabou. No caso do x ser par, eu ainda preciso fazer mais 1, né? Então, esse mais 1 extra que vai estar aqui, só vai estar aqui quando o x for par. Quando o x recebido, né? for um número par. Então, com isso, eu percebo que, para qualquer um, para qualquer x que eu receber, eu vou fazer essa continha aqui, e eu preciso pensar de uma forma, ligar esse segundo mais 1, né? Usar realmente esse segundo mais 1, só quando o x for par. E aí, como eu estou fazendo uma soma de termos, né? x mais 1 e, eventualmente, mais 1 também, uma forma de você ter algo numa soma que não vá fazer diferença na soma é essa coisa ser 0. Eventualmente, quando você não quiser ela, ela ser 0. Então, esse segundo mais 1, quando o x for ímpar, eu quero que ele seja 0. Quando o x for par, eu quero que ele realmente seja 1. Então, eu não vou sempre fazer x, eu vou sempre fazer o primeiro x mais 1, mas o segundo aqui, eu só vou fazer quando ele for par. Então, eu vou multiplicar isso aqui por alguma coisa, e essa coisa vai ser, eventualmente, 0 quando o x for ímpar, porque eu não quero somar o mais 1, o segundo mais 1, e ela vai ser par. Vai ser 1, desculpa, quando o x for par, porque aí eu quero somar um segundo mais 1, certo? Que ferramentas eu tenho também que me ajudam a ter só 0 ou 1? Principalmente, quando a gente está falando de número par, eu tenho o resto da divisão. Se eu pego um número e divido, faço o resto da divisão desse número por 2, isso vai dar 0 ou 1. Só vai dar na ordem inversa do que a gente está querendo ali, né? Se o x for ímpar, o resultado vai ser 0. E se o x for par, o resultado vai ser 1. Ah, desculpa, eu troquei feio aqui, né? Se o resto for 0, é par, se o resto for 1, é ímpar. Beleza, mas o que eu queria nesse quadradinho que eu deixei aqui, era 1 se fosse par e 0 se fosse ímpar. E aí, para inverter o número, na verdade, aqui, o que a gente pode fazer é 1 menos o resultado desse resto, tá? Então, se eu sei que a resposta da minha coisa é sempre 0 ou 1, e eu quero inverter isso, eu sempre posso fazer 1 menos aquela coisa. Então, 1 menos 0 vai dar 1. E agora sim, faz sentido aquela escrita que eu tinha deixado aqui antes. Então, 1 menos o resto da divisão, por 2, pode dar só 0 ou 1 também. Vai dar 1 certamente quando o número x for par, e vai dar 0 certamente quando o número x for ímpar. Então, aqui vem exatamente 1 menos x, mod 2. E esse, basicamente, vai ser o meu algoritmo. Agora que eu discutir tudo isso, eu posso partir para tentar escrever o código. Então, a gente vai ter a nossa função principal, que sempre vocês podem colocar a função principal. Por mais que não vai usar outra, no mínimo, coloque a função principal. Aí, eu vou ter um inteiro, que é o x. Como é um número, dado um x qualquer, aqui no enunciado, não estou falando dado 7, né? Como é um x qualquer, pode ter certeza que você vai ter que receber um x qualquer. E a forma disso, mesmo em pseudocódigo, é fazendo essa leitura, que no fundo não existe, não é um teclado que vai digitar essa leitura, é quando você for executar esse código, você vai jogar um valor ali no lugar do x. Leia x e escreva, agora que a gente já sabe a resposta toda, então escreva x mais 1, mais o 1 multiplicado, ou 1 multiplicado por alguma coisa, também não faz diferença, então eu vou colocar só a coisa de uma vez. 1 menos x mod 2. E é isso, e aí a gente tem que chamar a função principal aqui. Nesse exemplo simplesinho, realmente nem faz sentido nenhum ter outra, quer dizer, faz algum sentido ter outra função, sim? Se eu quisesse deixar bem claro o significado dessa conta, né? Quando a gente olha para isso aqui, agora que eu fiz a conta com vocês, mostrei exatamente por que que isso funciona, essa conta já faz sentido, né? Mas uma outra pessoa que olhasse para isso aqui de primeira não saberia o que está acontecendo aqui, né? Então, mesmo em pseudocódigo, é bom a gente colocar um comentário. E aí você pode escolher o símbolo que você quiser para indicar que na frente daquilo ali vai ser um comentário. Podemos usar o símbolo do Python, não tem problema, tá? Então, na frente disso aqui tem um comentário. se x é par, a resposta é x mais 2. Se x é ímpar, a resposta é x mais 1. Então, com esse comentário você já está ajudando o leitor do seu código a entender um pouquinho mais essa conta. A pessoa vai estar vendo que aqui tem um x mais 1, está falando de x mais alguma coisa mesmo, e tem um segundo aqui extra. É normal a gente entender que x resto da divisão por 2 vai indicar paridade, né? Então, x mod 2 não é um negócio absurdo. Todo mundo usa para indicar paridade. Então, isso aqui ficou um pouco, ficou bem mais legível. O que está faltando só é uma indicação lá no início do que o seu programa faz. Então, o seu programa está fazendo basicamente o enunciado aqui. Por isso que eu não estou colocando nenhum comentário antes. Mas sempre é interessante você colocar isso. Primeiro, o comentário principal é o que é que tudo isso está fazendo como um todo? Qual que é a ideia deste programa inteiro? Ah, é dado um x escrever o maior par o menor par que é maior do que ele. Então, beleza. Esse comentário sempre tem que ter. E alguns outros comentários pontuais quando o que estiver aparecendo ali não for óbvio. Então, aqui é óbvio que eu estou declarando uma variável ou é óbvio que eu estou lendo o valor. Não precisa colocar um comentário para isso. O que não é óbvio é o que essa continha representa. e aí a gente coloca um comentário, tá? Beleza. Então, próximo... Então, isso aqui também ajuda a gente a ver bastante isso que, olha o resto da divisão por dois é algo muito importante e muito útil porque indica basicamente paridade. Mas restos de divisão ajudam de muitas formas, né? Você consegue verificar se um número é múltiplo de outro se é divisível por outro. A gente viu já bastante exemplos vou usar no próximo aqui já também como extrair um determinado dígito, né? De um número específico então o resto é bastante útil mesmo. Esse segundo esse segundo exercício eu peguei lá da lista da lista, né? Tá? Dos dois números dígitos N1 e N2 cada um com três dígitos escrevo um algoritmo que calcula N1 mais N2, né? Usando o método de adição clássico e aí Ah, professor eu não entendi esse enunciado porque eu não sei o que é o método de adição clássico vai lá e me pergunta a ideia é sempre vocês me perguntarem principalmente quando o enunciado não estiver claro o método de adição clássico aqui é aquele que a gente aprende lá na escolinha. Então se eu tenho dois números com três dígitos em geral eu costumo representar esse número com três dígitos genericamente assim ABC Ah, eu sei que é um número de 0 a 9 B é um número de 0 a 9 C é um número de 0 a 9 E o segundo número aqui vai ser o DF como é que a gente soma essas duas coisas, né? Então só para pegar algum exemplo mais concreto aqui Então a gente sempre começa na última na casa das unidades 6 mais 7 vai dar 13 na verdade o 3 fica aqui e o 1 sobe como o que a gente chama de vai 1, né? Depois eu somo essas três coisas agora, né? 8 mais 2 mais 1 vai dar 11 o 1 vai ficar aqui vai 1 também 5 mais 3 mais 1 9 e aí acabou, né? Mas então como que esse algoritmo funciona? Eu sempre vou pegar cada uma das casas lá da mais a direita indo na direção da mais a esquerda e sempre vou somando dois números e às vezes 3 quando foi 1 eu somei o terceiro número Ok Então vamos tentar imaginar isso agora genericamente Então primeiro é sempre assim a gente pegou um exercício faz um exemplo tá falando que vai receber dois números de 3 dígitos? Escreve dois números de 3 dígitos, tá? Então sempre sempre começa fazendo um exemplo não começa tentando programar não começa tentando escrever algum código pode ter certeza de que ninguém faz isso a menos os alunos de processamento da informação porque vocês são meio desesperados vocês recebem um enunciado e já estão tentando escrever um código Então vamos com um pouco de mais calma, tá? Então qual que é genericamente o que que acontecer quando eu recebo essa soma aqui ABC mais DF primeiro vou fazer C mais F Então aqui o último dígito do meu resultado vai ser C mais F não é verdade que vai ser C mais F a gente já viu no exemplo que estava aqui antes que eu não devia ter apagado deixa eu voltar aí que não é exatamente 7 mais 6 que fica aqui na última na última casa da minha resposta é o C mais F só que por exemplo aqui que é o 13 é só o 3 e aí como é que eu faço para pegar só um dígito e mais do que isso só o último dígito de uma resposta é aqui que a gente aqui que a gente usa essas operações de módulo ou de divisão inteira também elas são bastante úteis para isso se eu fizer 13 resto da divisão por 10 certamente eu vou pegar o 3 mais do que isso qualquer número que eu fizer resto da divisão por 10 eu vou pegar o último dígito dele então é uma operação que pode ser extrapolada é uma ideia que pode ser extrapolada então aqui não é C mais F é C mais F módulo de 10 né é e como que eu pego daí no caso do 13 né que é a nossa resposta só o 1 para indicar que foi 1 bom e aqui o que eu vou fazer é pegar a divisão inteira por 10 se o resto da divisão do 13 por 10 é 3 a divisão inteira vai ser só 1 né então esse número que vai aqui em cima né que eu vou chamar ele de vai 1 vai 1 ele vai ser o C mais F resto da divisão inteira por 10 certo ok ah o que que eu ah tá queria comentar uma outra coisa também por que que vai 1 é um nome bom porque realmente só no máximo vai 1 não vai 2 não é possível que aqui em algum momento né no topo aqui da da continha chegue um 2 por que que isso não é possível porque eu tô falando de soma e o pior dos casos aqui eu vou ter o 9 somado com o 9 e ainda assim vai dar 18 vai subir só 1 lá em cima se eu tiver 9 com 9 aqui também nas segundas casas ainda vai dar só 19 né então a gente é a soma toda então realmente vai 1 é um nome bem especial porque realmente só vai 1 não vai 2 não vai nenhum outro número não é só algo que vai ser elevado é no máximo vai 1 mesmo pode ser que vá 0 mas no fim o máximo que a gente consegue carregar é 1 tá e aí qual que é a resposta da segunda coluna qual que é o segundo dígito aliás menos significativo aqui qual é a resposta dessa segunda parte também vai ser o B mais E só que eventualmente eu vou também somar esse vai 1 aí né B mais E mais o vai 1 que subiu é essa a resposta que vai ficar ali também não também é só o modo disso né o resto da divisão disso por 10 a divisão inteira disso por 10 é o que vai ser carregado aqui pra ser somado com o A e o D né ok então aqui a gente começa a ter um pouco mais de estrutura do que escrever quando eu fizer essa soma A, B, C, D, E, F o que que eu vou ter de resposta um número que pode ter até 4 dígitos então eu vou chamar esses 4 possíveis dígitos do minha só resposta de G, H e J por que que ele pode ter até 4 dígitos porque aquele pior dos casos você vai estar somando 999 com 999 não vai não vai extrapolar disso e isso ainda assim tem 4 dígitos porque quaisquer 2 que você soma a resposta vai ter no máximo 2 dígitos né então não tem como você ter uma resposta muito maior aqui embaixo então essa é uma das essas são coisas que a gente tem que ficar pensando quando a gente tá resolvendo problemas qual é a melhor forma de representar a resposta do que eu tô querendo né então eu poderia vocês poderiam ficar pensando ah mas como é que eu vou saber né eu vou colocar num número só é pra já que é pra eu fazer esse algoritmo de soma clássico eu vou somar dois números eu vou armazenar essa resposta aonde né num único eu quero só um único dígito também na resposta como eu tô como eu tenho certeza que só tem 3 dígitos sendo somados se a gente não tivesse essa certeza eu deveria pensar em uma outra forma de armazenar minha solução mas eu tenho essa certeza então eu também tenho essa certeza de que eu vou precisar só de 4 dígitos na resposta né agora que eu tenho todas essas informações eu posso começar a escrever um algoritmo pra isso então eu sei por exemplo que aliás primeira coisa a gente precisa ler o n1 e o n2 né então eu vou ter as nossas variáveis é inteiro n1 e n2 leia esses dois números em pseudocódigo não importa se eles estão na mesma linha não importa se eles estão em linhas diferentes não sei se eles vão ser dados como eles vão ser dados como inteiros eles são inteiros e eles vão ser dados como inteiros eu falo leia esses dois a magia da execução de pseudocódigo vai colocar dois números inteiros ali aí eu vou precisar também dividir esses dois números aqui nesse abc e df aqui certo então eu vou precisar de mais algumas variáveis aqui abc deixa eu trazer um pouquinho pra cá d e f bom quem que vai na variável c vai o último dígito do número n1 né esse aqui só pra colocar aqui na frente esse é o n1 esse aqui vai ser o n2 então o último dígito do n1 como é que eu pego fazendo o resto da divisão né por 10 que a gente acabou de ver então n1 mod 10 beleza como é que eu pego agora o b né o segundo dígito de um número de 3 dígitos 327 como é que eu pego 2 então primeiro e aqui a gente vai ter que usar resto e módulo da divisão também se eu fizesse só mod 10 eu vou pegar só o 7 tá então será que se eu fizer mod 100 né porque agora eu fiquei com duas casas resto da divisão do 327 por 100 é 27 então ainda não consegui só o número 2 mas tendo 27 fica um pouco mais fácil de pegar só o número 2 porque 27 aí sim o resto da divisão inteira por 10 vai me dar só o 2 poderia fazer isso em outra ordem poderia posso fazer 327 divisão inteira por 10 vai me dar o 32 e aí pra eu pegar o 2 pego o resto da divisão por 10 então tem várias formas a gente também atingir esse objetivo aqui certo então vou deixar desse jeito então a letra B eu vou fazer N1 resto da divisão inteira por 10 eu sei que vai vir um número de dois dígitos e depois eu pego então o último desses fazendo o resto da divisão por 10 e o A o A agora eu tenho então 3 de novo agora eu tenho que pegar o 3 né aqui certamente se eu fizer também resto da divisão por 10 ou por 100 bom resto da divisão por 1000 não vai fazer diferença porque vai ser o 327 então agora eu vou tentar passar pra divisão inteira divisão inteira disso por 10 divisão inteira disso por 100 então a gente começa a fazer várias continhas até chegar em uma que você consiga perceber realmente isso aqui sempre vai funcionar então sempre que eu pegar isso aqui e fizer o resto a divisão inteira mesmo o quociente da divisão inteira por 100 vai dar vai dar o 3 qualquer número de 3 dígitos se você fizer o quociente da divisão inteira por 100 você vai pegar só o um deles que é o número que você quer então o resto da divisão inteira por 100 ok pronto peguei os 3 dígitos agora eu preciso pegar os 3 dígitos N2 deixa eu abrir uma nova página aqui e passar isso aqui pra lá e aí a gente percebe que escreve torto demais agora eu preciso pegar o D o E e o F que são os dígitos do N2 como é que eu vou fazer isso? exatamente da mesma forma né então o F vai ser o N2 mod 10 o E vai ser o N2 mod divisão inteira por 10 né e depois mod 10 e o D vai ser o N2 div 100 quando a gente faz isso eu tenho um pouquinho de toque não vou conseguir deixar esse negócio tão torto aqui quando a gente faz quando a gente escreveu essas duas partes eu já tô percebendo aqui olha tem coisas repetindo eu tô fazendo exatamente a mesma coisa só que em cima de variáveis diferentes e são duas vezes que eu tô fazendo isso quando se fosse duas três vezes uma quantidade assim palpável de vezes uma quantidade fixa de vezes que você percebe que você está repetindo coisas pode ter certeza que isso aqui é uma boa opção de ser colocado numa função a mesma função mas pode ser utilizada pra fazer essas duas coisas uma chamada dela vai tratar dessa primeira parte de ler esses aqui e a outra vai tratar de ler isso daqui então uma das coisas que eu costumo fazer quando eu tô escrevendo algoritmos ou códigos que eu percebo essa repetição aqui e isso é normal assim gente vocês não vão olha aqui li o enunciado ah vou precisar de tantas funções e elas vão fazer isso não é não é imediato com o tempo eventualmente pode se tornar mas no começo não é então tudo bem faz que nem eu tô fazendo aqui começa descrevendo sequencialmente só lembrando de sempre pelo menos colocar a função principal que eu já esqueci também mas aí quando você vai escrevendo por isso que você precisa ter bastante rascunho não é de primeira que você vai escrever a coisa certa e você percebe que tem essa repetição ah então beleza depois eu vou ter que fazer uma função aqui quando eu fizer essa função o que que ela vai precisar receber são justamente opa é justamente essas coisas que mudam aqui de um pro outro né que no caso é o ABCDF e o N1 e o N2 então vou precisar passar essas quatro coisas pra minha função ou melhor né ela vai eu vou passar o N1 pra ela porque ela vai fazer um monte de continha só com o N1 e aqui embaixo só com o N2 e aí depois o resultado que ela me der eu quero colocar em ABC e na outra vez em DF então o que seria um nome bom de função aqui pra fazer o que eu tô querendo que a minha função faça ela tá separando esses números em dígitos certo então um bom nome talvez seja separe ou separa o número em dígitos pode ser um nome bem mais bem maiorzinho separa dígitos quando eu passar N1 pra ela ela vai ter que me retornar o ABC então eu vou colocar até aqui ABC vai receber a resposta do separa dígitos com N1 depois DEF vai receber a resposta do separa dígitos em recebendo N2 ah mas você não tem a função separa dígitos ainda beleza mas você sabe que dá pra escrever ela porque ela vai ser algo parecido com isso aqui e você sabe que e a ideia de funções é justamente você usar como essa caixa preta que eu falei lá no começo do que eu tava explicando que era funções por mais que eu não saiba como ela funciona se ela funcionar ela vai fazer isso se ela funcionar se ela existir ela vai receber um número e dividir ali nos três dígitos então eu deixo aqui por enquanto depois a gente escreve ela então essa é uma forma de você de você ir continuar escrevendo aqui porque eu não terminei de resolver meu problema ainda mas ir separando lá o o que você vai precisar escrever depois ainda ok agora que eu tenho esses três dígitos o que eu preciso fazer é encontrar mais esses quatro né o G, H e J e realmente fazer as continhas então eu ainda vou precisar aqui F, G, H e J e aí bom então agora a gente viu que o J vai ser o resultado aqui do C mais F então J vai ser o resultado do C mais F e não é qualquer resultado é só o resto da divisão por 10 para pegar o último dígito da soma e eventualmente essa soma do C mais o F pode dar um número maior do que 10 né o próprio 10 poderia ser mais 10, 11 e assim por diante e aí aqui eu preciso carregar alguma coisa pode ser também que C mais F dê um número menor do que 10 7 e aí o J realmente é só 7 e aqui não vai subir nada né mas não é que também não vai subir nada é como se subisse um 0 porque depois quando eu somar B mais E com 0 não vai fazer diferença ao 0 então por mais que tenha esses tem dois casos acontecendo claramente olha C mais F pode ser um número menor do que 10 ou pode ser que C mais F seja um número maior ou igual a 10 se for menor do que 10 o J é aquele número e acabou se for maior do que 10 maior ou igual a 10 né o J recebe o último dígito desse número e vai subir um 1 aqui então se você ficar sempre pensando muito dessa forma de separar em duas partes quando claramente aqui está separado em duas partes mas se você pensar demais nisso você vai ficar querendo usar os comandos condicionais que a gente vai começar a ver mais na semana que vem mas eu falo isso em geral porque tem gente que já viu programação quem fez bases computacionais eventualmente também viu mas isso acaba sendo um pouco perigoso porque no fundo você está tentando dividir em duas coisas algo que é na verdade é a mesma coisa que está sempre acontecendo aqui então por mais que se você fez C mais F e deu 13 ou se você fez C mais F e deu 7 quando eu faço o módulo disso aqui o resto da divisão disso aqui por 10 vai dar só o 3 e o resto da divisão desse ser mais vou colocar dois números aqui né para ficar mais 8 com 5 e 3 com 4 o resto da divisão por 10 dos dois vai funcionar e vai me dar um único dígito né mas também e a divisão inteira também né 8 mais 5 divisão inteira por 10 vai dar 1 3 mais 4 3 mais 4 divisão inteira por 10 vai dar 0 então eu consigo aplicar mesmo as contas em dois números quaisquer e eu vou obter duas coisas que fazem sentido aqui então eu não preciso de condicional mesmo o J vai ser o resto da divisão por 10 sendo ele maior ou menor do que 10 e o vai 1 que é uma variável nova que eu estou criando aqui então vai 1 ela vai receber o resto da divisão inteira próximo vou fazer mais um com vocês só para a gente não ficar muito tempo nesse exercício também B mais E o resultado que eu quero agora é do B mais E e ele vai ser dado na variável I então I vai receber o B mais E só que não só B mais E eventualmente o vai 1 também aqui e mesma coisa só quero o último dígito lá ou o único dígito que deu se tiver um dígito só e esse também tem um vai 1 e eu vou usar a mesma variável para representar isso mas ela vai ser justamente essa continha aqui também só que divisão inteira depois a gente vai ter o H e o G ali que vão ser duas coisas bem parecidas e aí eu já comecei a perceber de novo tem repetição tá esse trecho aqui é igual a esse trecho aqui eu tô sempre somando dois números B e E aqui embaixo C e F lá em cima fazendo o resto da divisão por 10 fazendo a divisão inteira por 10 qual que é a única diferença realmente é que esse vai 1 não existe na primeira continha mas aí eu tento extrapolar de novo será que ele não existe ou só ele vale 0 né porque é uma soma sempre que a gente tem uma soma e e a gente quer colocar alguma coisa ali que eventualmente vai começar a existir vai começar a fazer sentido só depois né na primeira vez não vai mas depois vai é uma soma o 0 não faz diferença nenhuma então aqui eu poderia tomar também um vai 1 só que esse vai 1 aqui eu teria certeza de que ele não vale nada ele vale 0 na primeira vez tá a partir da segunda vez esse vai 1 já começa realmente poder valer 1 na primeira não vale na primeira ele vai valer 0 com certeza porque realmente na primeira é só ser mais f que eu tô querendo tá então eu forcei o valor dele a ser 0 só pra mostrar aqui pra vocês que eu também tenho repetição de código acontecendo aqui eu também poderia destacar isso daqui e colocar numa função porque se você olha agora tudo que a gente construiu esquece isso que eu deixei aqui em verde a pessoa que olha pra isso daqui vai ter dificuldade de seguir esse código vai precisar de muito mais tempo do que precisa realmente pra seguir esse código ele é simples ele não tá fazendo nada espetacular só tô dividindo em 3 números agora quando você olha pra isso e você fala separa em dígitos o N1 na sua explicação você já estaria dizendo que está somando dois números de 3 dígitos aí você lê separa dígitos ABC opa tô separando os 3 dígitos então eu nem precisaria colocar comentário quando eu fizesse essa chamada de função aqui eu precisaria explicar estou pegando em C o último dígito em B é o segundo dígito em A é o primeiro então precisaria de mais explicação aqui aqui também você lê essa continha é eu tô pegando o último dígito da soma do dígito C mais F é então começa a ficar um pouco mais estranho de você ter que explicar isso aqui que tá acontecendo é então o que que essa o que que tá acontecendo aqui eu estou colocando em valores J e I vai 1 o resultado dessa coisa aqui então J e vai 1 vão na verdade receber uma resposta de uma função e o que que essa função vai fazer soma de dois dígitos ou dois números dois números de um dígito então vou colocar soma dois dígitos e o que que ela precisa receber o C e o F né o 10 é uma coisa fixa não preciso passar o 10 pra ela mas o C e o F eu preciso porque veja aqui embaixo é justamente o que o que diferencia né esses dois trechos a diferença dos dois está justamente nessas expressões aqui embaixo então eu vou ter o I e o vai 1 recebendo a soma de dois dígitos do B e do E na verdade tem um probleminha aqui né não sei se vocês perceberam o vai 1 também é uma variável eu não sei o valor dele aqui né por isso que eu tô estudando por isso que eu tô usando uma variável pra ele porque eu não sei se é 0 ou 1 eu só sei que ele é 0 na primeira vez então na verdade então na verdade essa função precisa receber três valores o B o E e o vai 1 vai 1 né resultante da conta anterior quem é o vai 1 dessa primeira aqui aí eu posso até colocar o 0 literalmente ali porque eu tenho certeza que o valor inicial dessa desse vai 1 pra aquela coisa ali é 0 então agora sim com três com três valores com três variáveis ou valores diretos né que eu coloquei o 0 diretamente aí eu consigo fazer essa continha só preciso do B do E do vai 1 pra fazer essa continha mas vai ser sempre a mesma continha né e aí você pode no seu no seu comentário aqui falar olha O número ABC mais o número DEF vai ser igual ao número GHIJ e aí você começa a colocar um comentário um pouquinho mais específico antes de cada chamada de função olha J é o resultado de C mais E né aqui embaixo I vai ser o resultado de B opa C mais F aqui em cima né B mais E aqui embaixo é e e talvez possa escrever também um pouquinho mais ah e pode isso pode ser um número maior ou menor do que 10 dependendo então vai 1 ou não vai mas um comentário assim um pouquinho mais fica um pouquinho mais claro o que você está fazendo porque eu estou vendo aqui que estou somando dois números de três dígitos então esse dígito aqui o J né vai ser a soma do C com F eventualmente esse número maior do que 10 aí a gente já consegue descobrir porque a gente sabe fazer essa conta somar dois números naquele daquela forma clássica tá então tudo bem então aqui minha minha escolhi esse exercício pra gente primeiro né discutir um pouco mais essa coisa de pegar dígitos de um número tá então sempre alguma divisão inteira algum módulo ou isso um módulo aplicado em cima de uma divisão inteira né eventualmente você não consegue só com um módulo ou só com uma divisão inteira pegar um dígito mas compõe essas coisas né e aí você consegue sim segunda observação né começa a fazer sua função principal coloca tudo ali dentro nela e depois de um tempo você começa a perceber ah essas coisas estão sendo repetidas então eu posso destacar isso em função então a primeira coisa do uso de função é isso pra você evitar repetição porque imagina que você escreveu tudo isso aqui esquecendo função por enquanto você escreveu tudo isso aqui daí você percebeu não era assim que pegava o segundo dígito errei na conta né aí você tem que vir aqui e alterar essa linha de alguma forma aí você tem que vir aqui e alterar outra se você tivesse um terceiro número você precisaria ir lá naquela linha e alterar e aí você começa a correr riscos de fazer coisas erradas então tendo a tendo essa essa coisa separada numa função você percebeu que fez um erro você vai lá naquela função a única coisa e muda lá então você começa a ganhar nesse tipo de relação é mas função também não serve só pra pra quando você tiver coisas repetidas você poder usar claro que essa certamente é a forma bem útil de usar só que se você tivesse feito mesmo que isso aqui né que é a divisão do número em três dígitos mesmo que você tivesse feito isso uma única vez eu ainda iria falar pra vocês coloca numa função porque fica muito mais fácil de ler o código sabendo dessa forma aqui separe dígitos depois eu me preocupo em descobrir como é que essa função funciona como é que ela separa dígitos mesmo mas é muito mais simples você ler que vai estar sendo separado dígitos do que ler esse monte de conta aqui tá então então a gente tem que usar a função não só por causa de repetição mas também por causa de legibilidade de deixar mais claro o que está acontecendo organização também porque fica bem mais organizado certo então eu vou passar pro próximo eu separei só 5 exercícios aqui mas eu também não quero me alongar muito em cada um deles a gente está quase já foi 50 minutos aí praticamente e os próximos são bem legais também qualquer coisa depois a gente volta aqui nesse tá próximo aqui é escreva um programa ou agora sim eu estou falando de Python né no nosso caso aqui mas numa linguagem de programação né que tenha uma função chamada write justify eu tinha colocado esse nome em português acho que não esqueci de arrumar aqui tá justifique a direita né que recebe uma string como parâmetro e exiba essa string com espaços suficientes à frente para que a última letra da string esteja na coluna 70 da tela então imagina que essa aqui seja nossa tela né vou traçar uma linha imaginária aqui cada caractere que a gente escreve ocupa uma coluna na tela tá a tela é uma coisa que você pode imaginar como uma gradezinha bem dividida imagina que essa aqui seja a nossa coluna 70 então o que que esse programa tá querendo é que você recebeu uma frase aqui fique com um monte de espaços ou uma frase ou uma uma string né então pode ser qualquer coisa realmente que tenha caracteres ali é e a última a última linha a última letra dessa string fique lá na última na coluna 70 então aqui vai ter um monte de espaços e lá com a coluna 70 é oi meu nome é água né então na coluna 70 eu vou ter o i o u o e aqui né na coluna 69 o o o e o m então eu preciso sempre acrescentar espaços o suficiente pra que essa coisa fique lá fechificada então primeira observação já que isso aqui é um programa né a gente tem que vai ter que fazer isso aqui em python mas mesmo assim faça um exemplo no papel é tente pensar mesmo nos nos comandos que você tiver que pensar em python aqui no papel primeiro a então primeiro eu consigo dividir esse problema em dois né dado uma string qualquer como que eu consigo jogar um monte de é de espaços na frente dela poderia literalmente escrever essa quantidade de espaços o problema é que essa é uma string qualquer né então quando ela tem dois dígitos quando ela tem dois caracteres né a string que eu recebi eu preciso colocar 67 espaços na frente 68 espaços na frente é pra que eu consiga realmente jogar isso aqui na coluna 70 eu tô querendo é ok quando eu recebo uma string que tem três caracteres não já não é 68 espaços que eu preciso colocar na frente então a quantidade de espaços que eu preciso colocar na frente varia mas uma vez que eu saiba quantos espaços eu tenho que colocar como que eu coloco esses espaços né então tem dois problemas aqui que a gente precisa resolver se eu tenho lá um texto vamos supor que a minha string minha variável chama texto né e ela me string primeira coisa quantos espaços eu preciso colocar na frente dessa variável aqui do texto que está contido nessa variável né seja lá quantos caracteres ela tenha o restante pra completar 70 e aí eu passei na aula de ontem uma função que ajuda em python né a descobrir quantos caracteres uma string tem e a função chama len de comprimento né len então ela me diz quantos caracteres aquilo ali tem daí pra preencher 70 na verdade eu quero que a string esteja na coluna 70 então eu tenho que preencher os outros 69 aqui então é essa quantidade de espaços que eu vou precisar colocar então genericamente né eu vou ter que colocar essa quantidade de espaços aqui então primeiro dos nossos problemas já foi descobrir quantos espaços eu preciso colocar agora como eu coloco essa quantidade de espaços né já que é uma quantidade porque é uma quantidade assim se eu falasse pra vocês 10 espaços você vai lá na mão e aperta o espaço 10 vezes escreve 10 espaços mas isso aqui é genérico né então também vou me aproveitar de python porque python permite que a gente pegue um string um único espaço né eu vou deixar sem nome daqui mas é um único espaço e multiplique isso por um número e isso vai fazer o que? vai concatenar a string que foi passada né com ela mesma aquela quantidade de vezes n vezes no nosso exemplo aqui então 69 menos len do texto vezes certo? e aí a gente coloca o todos esses espaços lá na frente tá então deixa eu colocar agora que eu pensei em tudo isso eu posso passar pro pro código e aí em python a mesma coisa gente primeira certamente faça sua função main joga tudo aqui dentro e depois você terminar você ah você aparece aqui numa função vou colocar uns comentários tá então pior dos casos você vai vai ter essa função main aqui é ela vai receber então uma variável texto input e aí eu não preciso transformar porque a entrada sempre vai vir como string mesmo e eu vou imprimir é tá print né direto aqui em um único um único espaço multiplicado por 69 menos len do texto então se eu executar isso daqui vai ficar esperando eu digitar alguma coisa oi deixa eu cadê que isso não apareceu ah sim é um problema bem importante aqui né eu só mandei imprimir os espaços eu ainda preciso imprimir o texto em si né então uma vez que eu descobri deixa eu até colocar já fica um pouco mais já começa a ficar um pouco mais difícil difícil de fazer a leitura quando você começa a juntar muitas coisas na mesma linha então eu vou separar isso aqui os espaços que eu tenho que imprimir que é isso e aí o que eu quero imprimir os espaços seguidos do texto não faltou essa pequena esse pequeno detalhe oi né então olha isso é a entrada que eu dei né isso aqui é a impressão do meu do meu programa e até aí vocês vão falar não tem como dividir isso aí em funções tem sempre tem pior também que vocês sempre podem pensar em fazer deixa a leitura e a impressão pra função main e qualquer outra coisa que tiver aqui joga numa função por mais que não tenha repetição eu só tô fazendo isso aqui uma vez eu só tô imprimindo um texto lá na linha 70 né mas esse próximo exercício é imprima 500 linhas de um texto todas justificadas à esquerda né à direita aliás aí você aí você vai vir aqui eu vou ler mais um texto uma ideia né você tem que fazer isso cinco vezes pode vir aqui e repetir cinco vezes ok então copia o código e cola ele cinco vezes ah não é mais pra justificar com 70 agora é 80 porque em geral os monitores 80 é um bom 80 é um bom valor aí de tamanho ok então eu vou vir aqui não é mais 69 é 79 aí você esquece de mudar um do 79 então por mais por mais simples que seja vamos voltar pro nosso aqui inicial que era só imprimir um coloque isso numa função então eu vou colocar a função e até o exercício tinha pedido pra eu escrever uma função né justifica a direita a mesma coisa se eu não tivesse pedido pensem em fazer isso tá então vai justificar a direita uma certa um certo texto que é um string e o que que eu estou pensando dessa função me devolver a string que eu tenho que imprimir a função em si não vai imprimir nada então em geral a gente evita no máximo que a função que a função cuide de tanto descobrir quantos caracteres onde que vai ficar o texto e ainda por cima faça impressão porque você tá colocando um monte de funcionalidades na sua função deixa ela realmente só justificar a direita então nela eu vou fazer essa coisa de criar os espaços né que é isso aqui multiplicado por 69 menos lendo o texto espaços e ela devolve pra mim espaços concatenado com o texto então ela vai me devolver uma única expressão uma única string lembrando que em Python faz sentido usar mais com duas strings e multiplicação também então aqui a gente tá realmente se aproveitando da linguagem então ela vai me devolver uma string então aqui eu tô dizendo ela vai me devolver um string e ela tá me devolvendo um string mesmo então quando eu for usar essa função ela vai ter que receber alguma coisa então eu vou fazer essa chamada justifica à direita passando o texto que eu li pra ela mas eu tenho que lembrar que ela vai devolver alguma coisa então isso tem que ser atribuído pra alguma variável eu vou usar a própria variável texto aqui porque eu não quero saber o texto inicial o texto inicial vai ser usado aqui quando eu for fazer a chamada da função porque essa linha 8 como é que ela funciona primeiro faz a chamada da função descobre o que ela devolve e aí você atribui pra variável texto né então eu vou usar o texto recebido aqui quando eu for passar pra minha função e aí depois o que ela me devolver eu vou colocar na variável vou sobrescrever então o texto inicial original que foi lido né e aqui eu posso imprimir o texto então oi de novo aqui tem que aumentar pra ficar claro oi tá lá tá lá na frente e aí com isso agora começa a fazer um pouco mais de sentido você ter vários né então agora eu vou fazer isso com cinco três quatro textos em seguida né então vou ler um texto vou imprimir ele justificado vou ler outro texto vou imprimir ele justificado vou ler outro texto vou imprimir ele justificado então aqui vamos lá oi opa tem que aumentar um pouquinho mais tá esperando outro texto agora né é sempre leu um texto já imprime ele justificado ah então ficou um pouco feio né porque a gente vê aqui no console ele fica alternando entre o que eu escrevo e a saída né mas a saída tá aqui cada texto lá né justificado certinho naquela mesma linha certo e aí aqui fica fácil aquela coisa que eu falei ah preciso não é mais na 70 no 80 então eu tenho uma única linha que eu preciso ir lá e alterar agora vai estar na linha na na coluna 80 lá né poderia até deixar até mais genérico porque que é 69 e não 70 é é porque eu quero deixa eu mostrar pra vocês isso aqui no outro arquivo aqui deixa eu aumentar essa ponte vou copiar isso aqui pra lá pra ir a saída dele eu acho que eu tava talvez eu tenha feito errado vamos ver eu tava com alguma coisa em mente esse programinha que eu uso pra em geral eu uso ele pra fazer pra escrever coisas e aqui embaixo vocês estão vendo é o tamanho da ele me diz em qual linha eu estou e em qual coluna da linha eu estou né então aqui estou na linha o cursor tá lá piscando né na linha 1 coluna 1 linha 2 linha 3 linha 4 e aqui a gente tá no na 79 na 69 e era pra ser 70 então eu fiz errado mesmo não sei por que eu tive ah tem que ser errado beleza então mais fácil também a gente vem lá uma única linha que é 70 obrigada aí pela observação é então agora vai uma né um caracterzinho lá mais e vai deixar ela na linha 70 é ok deixa eu ver beleza então é isso aqui também né esse aqui a gente acabou vendo bastante coisinha de Python né esse negócio de concatenar strings e e multiplicação né pra você poder criar várias coisas o uso de uma dessas funções que eu que eu comentei na aula de ontem né que são que são pré-existentes em Python então a gente pode usar algumas delas né input já é print já é tem essa linha aqui também né várias outras que a gente tinha visto também né forçar a transformar alguma coisa inteira forçar a transformar alguma coisa em ponto doante todas elas a gente já elas já existem a gente pode eventualmente começar a usar elas a segunda observação desse exercício é isso de ah não estou vendo aonde enfiar uma função aqui porque não tem repetição beleza então faz isso aqui que é deixa só a leitura e a escrita pra mim e joga o resto dentro de alguma função contanto que esse resto não seja muito grande tá gente então se eu tivesse que fazer mais coisas aqui eu faria outras funções uma pra cada uma dessas coisas mas aqui eu só realmente precisava criar essa esse texto aí com lá na última na coluna 70 então a ideia é você é aquilo que eu falei não acumule funções na sua função a função tem esse nome porque ela tem uma função então aqui é ou justifica a direita ou né cria um texto que justifica a direita ela é uma coisa assim bem específica ela só faz isso ela não faz isso e imprime também o texto na tela tá que aí você estaria dando uma segunda atribuição pra sua função e a ideia é sempre ela ter uma única uma única função esse nome não tem como usar outra palavra aqui beleza deixa eu botar aqui pra gente ver o próximo escreva um programa que desenhe uma grade como a seguinte então a gente tem um quadradinho né e aqui eu tô vendo que eu tenho um sinal de mais entre dois sinais de mais eu tenho quatro sinaizinhos de menos aqui tem a barra vertical sendo desenhada quatro vezes né e depois aparece aquela primeira linha lá de novo tá então é uma figura assim bem específica aqui e é um programa né então vou pro pro spider de novo começa fazendo a sua main mesmo que você ainda não não tenha visto nenhuma função aqui sempre lembre de chamar a main também depois senão não vai funcionar eu quero imprimir aquilo ali então o que que eu posso fazer vim aqui imprimir aquilo ali então tem mais quatro sinais de menos outro mais quatro sinais de menos outro mais numa linha aí eu tenho opa a barra e aí quatro espaços a barra quatro espaços a barra de novo isso aqui se repete por quatro linhas e aí vem aquela linha dos mais de novo e aí vem outras quatro linhas dessa barra também e aí vem a linha de mais ok resolvi o problema deixa eu dar vamos executar aqui acho que isso aqui ainda estava executando deixa eu limpar isso aqui pronto desenhou aquilo que eu queria resolveu o problema segue a vida né não tenta pensar na pior das possibilidades ela está pedindo para eu desenhar essa grade agora daqui três exercícios ela vai pedir para eu fazer isso com quinze linhas então não era quatro tracinhos de menos aqui eram cinco aí você vai vir aqui e trocar isso aqui vai vir colocar um espaço aqui em cada um deles e não é nem só porque você pode errar né porque isso aqui é meio até visual às vezes você percebe se tiver faltando um espaço em algum deles mas é porque é chato né aqui eu estou tendo que falar um monte de coisa enquanto eu faço aqui porque é um negócio que você tem que ficar ali mexendo vai demorar pronto agora eu fiz com cinco ah mas então era cinco linhas assim também aí eu fiz a outra né então sempre pense nesse pior caso vai que eu preciso reaproveitar isso aqui depois ou vai que eu preciso mudar minimamente né depois primeira coisa que a gente tá vendo é eu tô tendo que imprimir essa linha específica de maisinhos e menos aqui né três vezes então tá eu posso ter uma função só pra imprimir só pra me dar essa linha então vou chamar essa função de são linhas cheias no meu desenho linha cheia é ela vai me devolver um string que é justamente essa string com as quatro linhas mais quatro sinal de menos o mais de novo aí aqui ao invés de fazer imprimir isso eu vou imprimir o resultado da chamada que eu fizer pra função linha cheia né então aqui também linha cheia ai ai e aqui também e aí essa daqui é a linha vazia linha vazia também vai me devolver uma string e a string é aquela da barrinha com quatro espaços barrinha quatro espaços e barrinha e aí ao invés de imprimir essa linha especificamente aqui eu mando imprimir a função o resultado da função linha vazia né e aí eu não vou escrever tudo isso aqui eu vou copiar quatro delas né voltando aqui ao nosso figura original tinha quatro linhas dessas aí talvez até pular algumas linhas aqui pra ficar mais fácil de ver né que eu tô dormindo na linha cheia quatro das vazias e tal então veja criei duas funções que no fundo estão devolvendo strings é e cada uma tem uma coisa bem específica né devolver essa linha aqui então mandei executar e já mandou uma imprimir aqui ah percebi que é né mais um então beleza só tenho que vir aqui nesses dois pontos e inserir mais um pra ficar com cinco espaços ali né entre as as bordas é deixa eu ver aqui eu tinha deixado só mais então vou aproveitar e comentar nas outras coisas aqui a gente pode perceber aquilo e se não fosse quatro quatro espacinhos aqui se não fosse cinco que seja se fosse um valor x qualquer eu te passei falei eu vou te dar como entrada um número e eu quero que entre duas dois sinais de mais por exemplo tenha x sinais de menos entre duas barras aqui tenha x espaços então ficou agora não só ficou impossível de você fazer isso aqui na mão você não consegue colocar x espaços na mão porque eu não sei quem é x porque x é qualquer né então aqui agora eu preciso mudar o jeito de escrever essa string ela não pode ser escrita na mão exatamente aqui com x porque eu não sei quem é x a primeira das observações esse x vai ter que ser então passado para essa função ela vai receber aqui então agora um valor vou chamar de n para a gente poder chamar de x também lembra não importa x é local dessa função bem aqui seria uma outra coisa chamada x também mas eu vou colocar n para a gente diferenciar bem mais facilmente então agora o linha cheia começou a receber um número então toda vez que eu fizer uma chamada para a linha cheia eu tenho que passar um número começou a receber um número aqui e esse n justamente vai me ajudar a descrever quantos quantos sinaizinhos de menos eu tenho a gente viu agora há pouco como é que eu faço né então eu tenho menos sendo concatenado com n mesmo a n vezes então essa expressão que eu fiz de menos vezes n aqui o sinal de menos a string menos vezes n está me dando n coisinhas n sinaizinhos de menos eu preciso concatenar isso com o sinal de mais né então lembrando aqui antes de tudo eu preciso ter um sinal de mais aqui o sinal de mais dentro das aspas duplas é uma string está sendo concatenado usando um sinal de mais com essa outra string que é o resultado que é o resultado de uma multiplicação de um número por menos né depois eu vou concatenar de novo com o sinal de mais né porque a gente tem esse outro pedaço aqui ainda para ser feito concatenar de novo com o sinal de menos que está sendo multiplicado por n concatenar de novo com o sinal de mais então pronto esta é uma string só né que eu fui fazendo construindo grudando coisas e ela é a minha linha cheia então eu posso devolver ela agora porque eu não posso deixar assim né solto porque isso seria o mesmo que dizer faça essa conta e não faz nada com isso não faz sentido eu acho até que vai dar erro se eu mandar executar deixa eu ver não ele só imprimiu o none aqui no lugar de porque veja eu estou mandando imprimir o que a função linha cheia me devolve mas a função linha cheia não devolve nada porque não tem um return ali né então ele imprimiu aqui um nada não colocando o comando return aí sim ela vai devolver alguma coisa vou imprimir e passar aqui quatro então tem quatro sinais de menos entre os sinais de mais dez né agora tem dez sinais de menos entre os sinais de mais eu preciso fazer uma coisa bem parecida aqui para para a linha vazia tá então eu vou ter deixa eu apagar tudo isso o sinal que é a linha esqueci o nome disso aqui pipe isso aqui chama pipe concatenado com o espaço sendo multiplicado por n concatenado com o outro pipe aqui linha vertical né concatenado com o outro espaço que tá sendo multiplicado por n concatenado com o pipe de novo então aqui o spider já tá me dando erro porque eu tô usando um n que não existe nome não definido n porque realmente dentro da função aqui eu não estou criando nenhum n então se eu fizesse dentro dela n recebe 490 e beleza n passou a existir pra ela né então realmente a gente começa a perceber isso de escopo né que foi o que eu comentei na aula de ontem eu não posso usar um n aqui dentro se o n não existe né então eu vou passar um n também como parâmetro pronto virou uma variável local agora ele existe e aí eu preciso toda vez que eu for chamar essa função também preciso passar um número pra ela e aqui no nosso nosso exemplo era x então 10 agora todas elas têm 10 tá também umas coisas assim bem específicas de Python isso aqui de concatenação né não faz muito sentido em pseudo código não é disso mas só pra gente comentar um pouco mais disso né de dividir em funções e tudo mais deixa eu ver o próximo aqui tá o próximo que eu multiplicar os prints boa pergunta ótima pergunta vamos já que tô com um certo tempinho só tem mais um exercício depois desse deixa eu comentar isso então qual que é a coisa chata daqui né eu parei de imprimir agora um quadrado né porque antes era o lado aqui tinha tamanho 4 aqui também tinha tamanho 4 porque eram 4 linhas fazendo isso eu parei de imprimir um quadrado e eu é e tá impossível de eu fazer isso aqui agora porque eu não sei quem é x porque se eu se eu fosse continuar nesse esquema aqui eu iria precisar imprimir o linha vazia né x vezes mas quem que é x não faz sentido eu colocar não faz sentido eu tentar imprimir mais desse jeito então agora eu preciso de uma outra forma de resolver isso eu vou na verdade então fazer o seguinte uma coisa que a gente pode fazer né a linha vazia deixa eu colocar ela aqui linha recebe o conteúdo a resposta da função linha vazia quando recebe o x então aqui agora eu tenho uma única linha do tipo vazia né com os espacinhos aqui eu quero que ela apareça isso agora virou então linha é uma única string com aquele conteúdo ali e eu quero que ela apareça x vezes também bom eu vou fazer um string em mãos quero que ela apareça x vezes multiplicar ela por x né então eu posso imprimir por exemplo linha multiplicado por x e isso com certeza vai fazer o conteúdo do que quer que esteja na variável linha ser impresso x vezes aí eu vou resumir com isso aqui também de baixo né e vou fazer a mesma coisa vou mandar imprimir a linha x vezes eu não vou fazer uma chamada de novo aqui né por exemplo chamar de novo linha vazia pra me devolver algo na variável linha porque vai me devolver exatamente a mesma coisa já que eu já tenho esse conteúdo dela na variável linha né não faz sentido eu tentar chamar de novo tudo bem então imprimo a linha cheia imprimo x vezes a linha vazia depois imprimo a linha cheia de novo x vezes a linha vazia e a linha cheia então aqui em teoria vai imprimir o quadrado né em cima vai ter x espacinhos e vai ter x linhas então vamos ver o que acontece 5 o que aconteceu eu imprimi eu imprimi 5 vezes a linha vazia o problema é que eu imprimi ela aqui concatenada com ela mesma concatenada com ela mesma é o que eu pedi pra ele fazer né então aproveitando já e falando dessa coisa né ele vai fazer exatamente o computador aqui vai fazer o interpretador do Python do Artifolar vai fazer exatamente o que eu pedi pra ele fazer eu pedi pra ele concatenar isso aqui 5 vezes e é exatamente isso que ele vai concatenar pra mim ah é uma boa oportunidade pra eu falar pra vocês que existem uns caracteres especiais aqui pra que eu não cheguei a comentar eu vou comentar só quando a gente realmente começar a entrar mais em strings mas eu vou falar agora também aqui né entre a primeira a primeira aparição aqui da linha vazia e as outras quatro eu preciso quebrar a linha né eu preciso que o resto vá passar pra linha de baixo depois que eu imprimi a segunda vez também eu preciso quebrar a linha de novo e uma quebra de linha a gente a gente consegue fazer concatenando também aqui na nossa string então eu vou só lá na minha string que eu estou construindo e vou concatenar uma string que a gente chama de o o caractere aliás que a gente chama de barra n barra n é um único caractere tá então a barra invertida aqui tá falando olha tá vindo um negócio especial ali então é uma forma que a gente tem também de falar pras linguagens em geral que é pra formatar melhor strings mesmo tá então sempre que a gente dá um print existe um barra n no que é impresso a gente só não enxerga então aqui mudou de linha porque tem um barra n aqui o print mesmo coloca ele tá então agora eu estou concatenando também ao que já tinha antes esse barra n então eu estou forçando a quebra de linha aqui deixa eu imprimir agora de novo pra gente ver o que acontece pronto agora eu imprimo isso tudo aqui é uma chamada só daquela linha vazia ele me devolveu tudo aquilo com o barra n no final e aí ele quebrou 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 essa aqui também essa aqui também então tem uma linha vazia agora entre o último e o primeiro então a gente começa isso é uma coisa que é um pouco mais mais chata na parte de de programação porque você está perdendo agora bastante tempo por causa de formatação mas acontece eventualmente vai ter que fazer esse tipo de coisa sim tá então já vou aproveitar e comentar uma solução possível aqui pra vocês é então o que que eu estou querendo aqui volta aqui né eu não quero que a última imprima uma uma um barra n porque aí vai ficar vai ficar essa linha em branco aqui entre ele e a próxima linha cheia só que eu tenho que pensar de uma forma que ainda vai funcionar as coisas pra todas as outras porque eu não vou fazer uma coisa especial aqui só por causa dela eu quero fazer algo que funcione pra todas as outras na verdade deixa eu voltar um passo atrás uma solução bem mais uma solução bem mais simples aqui seria vou criar uma outra função que faz linhas vazias sem o barra n tá então linha vazia essa daqui é com quebra de linha e essa daqui não sem a quebra e aí eu apago isso aqui então não vai não vai forçar a quebra de linha então a linha com quebra vai receber o conteúdo da linha vazia com quebra ela eu vou imprimir x menos uma vezes né e aí eu vou imprimir a linha a linha vazia sem quebra na última vez tá deixa eu comentar na verdade acho que eu esqueci de falar por que que isso aqui tá acontecendo tá quando eu fiz a linha vazia com a quebra o barra n apareceu aqui e aí eu concatenei isso grudei essa linha lá de baixo o que está fazendo essa linha vazia aparecer aqui é o print tá porque veja que aqui vou olhar pra esse né que é o que como estava antes eu estou mandando imprimir a linha concatenada com ela x vezes então eu vou a concatenação em si aconteceu certinho colocando a quebra na frente aqui de cada uma delas aí o print veio e mandou imprimir a última linha só por isso que essa linha está sendo impressa aqui em branco então eu vou primeiro corrigir dessa forma aqui que é uma das formas possíveis eu vou deixar esse aqui ainda errado pra gente corrigir de outra forma então vou mandar imprimir aqui com 5 opa tem algum problema ah sim não existe mais a variável linha né então não se assustem quando dá erro gente tenta ver o que ele está falando pra vocês ó linha não está definida e realmente não está agora ele chama linha com quebra porque eu troquei a variável lá em cima manda rodar de novo 5 problema que eu escrevi errado ali também ele está falando função linha vazia sem quebra e um monte de coisa estranha qual que é o erro aqui isso aqui linha vazia sem quebra é uma função e eu só coloquei o nome dela veja então ele está imprimindo justamente ela é uma função você mandou imprimir uma função da primeira função a chamada da função tem que ter o abre fecha parênteses na frente e eventualmente passando os parâmetros né então eu esqueci disso linha vazia sem quebra com o parâmetro na frente então voltando mandar executar com 5 ah vai dar o mesmo erro é vai dar o mesmo erro não pensei direito eu mandei imprimir x menos uma linha com o print e o print vai botar a linha em branco ele não tem jeito ele vai botar a linha em branco tá então essa solução que eu dei aqui não é boa não deixa eu voltar eu quero só imprimir a linha com quebra x vezes a solução aqui é forçar o print a solução mais simples na verdade é forçar o print a não imprimir esse o barra n dele tá então eu vou fazer isso aqui a gente coloca um uma vírgula e quando eu coloco aqui até o o spider mostra tá o print pode receber outras coisas ele não precisa receber só a string que ele vai imprimir e esse set ou o end desculpa o end é justamente o que o que é o final tá então por padrão ele bota esse barra n é por isso que até aparece aqui já end igual a barra n isso é um negócio na verdade que eu poderia ter comentado com vocês na primeira eu vou colocar o end nada não quero nada no fim e aqui também de novo imprime essa linha com quebra x vezes só que não imprime o barra n do print pra não ficar dois barra n um grudado no outro é talvez é deixa eu colocar aqui pronto tá espero não ter ficado confuso demais pra vocês mas é é uma coisa que a gente precisa de vez em quando cuidar assim quando a gente tá falando de linguagens você quer imprimir um negócio de um jeito específico você tem que começar a usar detalhes daquela linguagem tá esse 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 comando do print com esse end aqui tá no primeiro slide que eu passei pra vocês de leitura e saída com com Python eu só não comentei naquela aula porque era coisa demais pra ficar falando mesmo conforme a gente for usando mais isso aqui eu comento também tá ficou enrolado demais aqui bom vamos pra frente então é tem bastante bastante coisinha mesmo os detalhes último que eu separei escreva um programa que verifique se um ponto está dentro de um retângulo o programa deve receber na primeira linha então veja é um programa então já faz sentido você dizer como que vai ser a entrada então significa que o seu programa tem que ler exatamente daquele jeito também faz sentido dizer como que vai ser a saída e o seu programa tem que imprimir exatamente e apenas aquilo que é dito no renunciado tá gente vou aproveitar isso aqui pra comentar umas outras coisas também com relação a isso vamos entender o problema primeiro vai receber dois inteiros não negativos em fiesc x e em fiesc y que correspondem as coordenadas x e y do ponto inferior esquerdo do retângulo tá então inferior esquerdo x inferior esquerdo y é um nome muito bom de variáveis na segunda linha vai receber dois inteiros não negativos sup dir e sup dir y que correspondem as coordenadas x e y do ponto superior direito do retângulo e na terceira linha px e py que correspondem as coordenadas do ponto a ser testado imprimar dentro se o aqui não é dentro aqui é imprimar true se o ponto estiver dentro do retângulo e false se ele estiver fora tá vou abrir uma página aqui pra rabiscar um pouco é então é um retângulo né que foi dado pra gente nossa não eu vou fazer isso com o retângulo tem uma ferramenta de retângulo ele tá falando que eu vou receber o ponto inferior ou superior professor eu acho que tá um triângulo não é? ou ele errado? não, não é retângulo não esse aqui é? ah, entendi desculpa valeu não é aí a gente vai receber o inferior esquerdo e o inferior e o superior direito né então se eu sei por exemplo que aqui tá na coordenada x igual a 2 x igual a 2 e esse ponto aqui tá na coordenada x é igual a 7 né é e aí esse aqui também tá na coordenada y igual a 3 e esse aqui tá na coordenada y igual a 9 bem fora de 5 vai então eu sei quem são esses outros dois pontos né eu sei como tá sendo delimitado esse retângulo passa então duas dois pontos extremos na diagonal na mesma diagonal aqui né pra eu saber exatamente o retângulo inteiro aí eu vou te dar um terceiro ponto esse terceiro ponto pode ser algo que tá aqui dentro ou pode ser algo que tá aqui fora e aí fora ele tem várias possibilidades de onde estar dentro é realmente só dentro então essa é uma das primeiras observações eu quero testar se ele tá dentro ou fora ou ele tá dentro ou ele tá fora e parece que é muito mais fácil testar se ele tá dentro porque ele realmente tem que tá aqui dentro dessas quatro entre esses quatro essas quatro linhas digamos assim né então eu poderia a gente poderia verificar se ele está se ele tá dentro ou fora testando apenas se ele está fora porque se for falso que ele está fora é porque ele tá dentro né e o contrário e se ele for verdadeiro que ele está fora é porque ele tá fora mas parece que é muito mais simples verificar se ele está dentro certo como que a gente pode verificar se um ponto tá dentro sabendo então essas coordenadas né desses dois pontos só e a coordenada do ponto desse ponto aqui que a gente chamou de PX e PY veja pra ele estar dentro primeira das coisas é que a coordenada X deles tem que estar entre 2 e 7 né não tem como então pra estar dentro do retângulo o PX tem que estar entre 2 opa PX tem que estar entre 2 e 7 e o PY também tem que estar entre os os dois Y aqui né o 3 e o 5 nesse exemplo mas isso é genérico não é só pra esse exemplo que isso aqui funciona se eu sei o X e o Y dessa coordenada e o X e o Y daquela eles estão delimitando justamente as coordenadas do meu ponto PX e do meu ponto PY se isso aqui acontece eu sei que ele tá dentro se a negação disso acontece eu sei que ele estaria fora né então e aí o que é a negação aí o PX o PX pode ser maior do que 2 só que ele também tem que ser maior do que 7 né ou pode ser que o PX esteja entre 2 e 7 mas aí o PY não está entre 3 e 5 tá então a negação tem várias combinações e é justamente porque eu tenho várias possibilidades do ponto estar fora tá mas então a gente então por isso que a gente bate nessa tecla que vocês tem que fazer fazer rabiscos fazer desenhos pra tentar chegar numa numa solução e veja que eu não ainda não tô pensando aqui em como é que eu vou passar isso pra código ou pra algoritmo que seja eu preciso conseguir resolver isso independente né de eu ter um computador disponível ou não eu preciso entender a ideia disso primeiro né pra depois eu ser capaz de traduzir isso pra uma linguagem um pouco mais formalizada né que seja algoritmos ou um código aí mas então tá a gente sabendo então que é isso né a gente vai ter que ler os pontos essa parte a gente já tá sabendo fazer razoavelmente bem vai ter que ler o terceiro ponto também e o teste né pra verificar se se está ali dentro é o que o exercício tá pedindo é pra imprimir true se o ponto estiver dentro e false caso contrário e veja que eu tô fazendo uns testes aqui relacionais e testes relacionais quando você testa em python ou em linguagem em algoritmos mesmo se você testa se um número é menor do que o outro o resultado disso é verdadeiro ou falso tá então o próprio exercício já tá pedindo pra eu basicamente dar um resultado de algum teste pra ele que a gente fizer o que que eu preciso eu preciso que quando eu olho pra coordenada inferior esquerda o x dela né isso seja menor do que o valor px lido ao mesmo tempo e que esse px é menor do que a coordenada superior direita o valor x da coordenada superior direita se essas duas coisas forem verdade ao mesmo tempo essa expressão é verdadeira genericamente aqui com eu coloquei o 2 de 7 mas o teste em si é verdadeiro né a gente não tem a possibilidade de fazer de uma vez esses três testes pausa em python tem mas eu não quero que a gente use isso pra não ficar acostumado mal porque no fundo o que está acontecendo aqui eu estou querendo duas coisas verdadeiras ao mesmo tempo e aí a gente tem um operador pra ajudar a fazer isso tá ao mesmo tempo que eu quero que isso seja verdade eu também quero que a coordenada inferior esquerda o y dela seja menor do que o py e que o py também seja menor do que a superior direita na o y da superior direita eu quero tudo isso verdadeiro ao mesmo tempo qualquer coisa que falhar aqui eu sei que ele não está dentro do retângulo e aí pode vai dar falso mesmo então é o que eu quero que seja impresso tá então vamos aqui de novo começa fazendo amém mesmo que você depois vá quebrar ela começa fazendo amém então a primeira linha a gente vai receber um ponto né eu vou receber um ponto inferior na primeira linha e vão ser vai estar não está escrito lá né mas certamente vai vir o x o espacinho e o y então eu vou ler a linha inteira input essa linha tem mais de uma coisa então vou dar um split nessa linha e agora eu tenho as duas coisas quebradinhas né inferior esquerda x recebe uma transformação desse ponto num número e esse ponto eu sei que está na entrada zero ali mas primeiro o que é esse ponto é um inteiro ou é um ponto flutuante né porque aqui eu preciso decidir sempre que você tiver nessa dúvida pensa se eu colocar um inteiro aqui vai funcionar para qualquer ponto é verdade que qualquer ponto está numa tem uma coordenada inteira sempre tem as duas né aliás inteira sempre não então vou transformar isso aqui em float ponto inferior na entrada zero vai ser o x inferior esquerda y vai receber a outra o outro valor que foi dado que está na entrada 1 daí na segunda linha a gente vai receber o ponto de cima também vai vir numa única linha vou dividir em duas coisas sub x vai receber o float do ponto superior na posição zero sub y vai receber float ponto superior 1 e aí na terceira linha a gente vai receber o ponto que a gente quer testar então vai vir uma terceira linha quebro ela pego o px dela e aí a gente já está vendo que tem repetição né então por mais que eu tenha falado deixa a leitura e a escrita para para man às vezes vai fazer sentido mesmo a leitura ser um pouco quebrada então principalmente quando é que faz sentido quando você tem essas repetições tão assim olha eu estou sempre lendo uma linha quebrando ela em dois que uma coordenada é o x e a outra coordenada é o y então eu poderia fazer aqui ler ponto ele vai receber uma string ou a gente pode fazer com que tudo aconteça dentro a gente pode tomar decisões aqui então eu posso fazer com que tudo aconteça dentro dela ou eu posso fazer com que ela receba essa string que foi dada na leitura então é uma questão de você decidir o que fazer mesmo eu vou deixar ela fazer tudo então ela ela vai ler o ponto e ela vai devolver o x e o y então ela já vai devolver separadinho o x aqui e o y aqui por isso que eu estou falando que ela vai devolver duas coisas entre parênteses aqui bom é um ponto vai ler da linha input ponto split o x vai ser float do ponto na posição zero o y vai ser o float do ponto na posição 1 e eu devolvo x e y então se eu me dispus aqui a devolver duas coisas eu tenho que devolver duas coisas da mesma forma quando eu for receber eu preciso receber duas coisas então eu deixo de precisar fazer tudo isso aqui aqui embaixo eu vou usar infiesc x infiesc y para receber o lepon então a primeira chamada para ela vai fazer tudo isso daqui posso apagar né a segunda chamada vai ser para colocar aqui no superior então sup x sup s sup y ler mais um ponto e o último aqui que é o px e p y ler mais um ponto né então ficou bem mais bem mais simples né e aquela coisa às vezes eu preciso vai ser só inteiro mesmo então vem aqui duas linhas você muda que vai ser só inteiro deixou de ser dado em uma linha vai ser um x em uma linha e vai ser na outra você vem aqui e muda aqui também é bem mais simples ok lido isso eu preciso imprimir basicamente o resultado daquela expressão que a gente escreveu ali né então print se o inferior esquerdo x for menor igual ao px e px for menor igual inferior superior direito x e inferior esquerdo x e aí eu vou terminar de escrever aquela expressão toda aqui daqui a pouco mas fica aquela coisa né eu estou resolvendo o problema aqui já então coloca a sua solução em uma outra função tá então eu vou colocar aqui a variável resultado vai receber a resposta de uma função e essa função vai fazer o teste do ponto tá então testa se dentro do retângulo a função testando se tá dentro do retângulo ela vai me devolver verdadeiro ou falso basta então que eu imprima pra ela verdadeiro ou falso né que é justamente o resultado que veio então algumas coisinhas aqui né eu ainda não vai ser assim que essa função vai existir porque ela precisa de informação então eu preciso passar parâmetros aqui pra ela eventualmente você não vai aqui na hora que você estiver escrevendo isso já saber quais parâmetros você precisa passar então começa a escrever ela então faz faz o inverso aqui testa sim dentro do retângulo então eu estou dando um nome bem bem especial pra ela ela vai fazer exatamente aquilo que está dizendo no nome dela então ela vai me devolver verdadeiro ou falso vou precisar de algumas coisinhas aqui que já a gente coloca ela vai me devolver verdadeiro ou falso portanto ela vai devolver bo e aí o que a gente precisa eu vou precisar de todas as coordenadas né porque aquele teste lá envolvia todas as coordenadas então na verdade eu vou passar tudo isso aqui pra ela então o inferior esquerdo que vai ser um float inferior direito que vai ser um float superior direito que vai ser um float superior direito y o px e o py com tudo isso aí ela consegue fazer a conta né e o teste é justamente veja a gente pode até dividir em mais partes né primeiro verifica se está dentro do se está dentro no eixo x né então pertence pelo eixo x aqui eu só quero saber se o x do ponto está dentro lá então se o inferior esquerdo x for menor ou igual tx e tx for menor ou igual ou superior direito do x pertence pelo eixo y superior esquerdo y menor ou igual px px menor ou igual superior direito y e pra ela pertencer como um todo essas duas coisas tem que ser verdadeiras então retorno pertence ao eixo x e pertence ao eixo y tá ela está reclamando aqui eu escrevi errado em fiesc y então aqui né eu escrevi errado aqui em cima em fiesc y ainda falta uma coisa que é passar tudo isso na hora da chamada né então aqui eu só estou declarando que eu vou precisar de tudo isso vou passar tudo isso na hora da chamada também deixa eu copiar algumas coisas aqui né o esquerdo e direito aqui aliás inferior né superior tx pra aqui tá pronto terminei o meu código não bom vou testar né não custa nada a gente fazer uns testes aqui deixa eu colocar aquele exemplo que tava aqui então dois opa qual que é o problema do meu do meu código não tem nada acontecendo nele só tô definindo um monte de coisa né esqueci de fazer a chamada aqui também agora sim ele vai pedir a leitura do primeiro ponto então dois três segundo ponto eu coloquei cinco e sete colocar um ponto que tá aqui dentro ele estaria na coordenada por exemplo quatro do x e quatro do y verdade tá você testou colocou algumas coisas ali ainda assim falta colocar comentários tá então primeiro comentário um comentário de essas três aspas do Python ajudam você a colocar comentários de mais de uma linha tá então seu nome seu RA e um comentário do que o programa faz tá esse programa testa se um ponto pertence ou não a um retângulo tá é isso aí você pode começar a colocar comentários dentro das funções comentários também de blocos principalmente dentro das funções é legal você colocar comentários de blocos porque quando você colocar o mouse em cima vai aparecer essa essa coisinha essa caixinha né tá falando aqui nenhuma documentação está disponível mas eu vou colocar alguma documentação agora então faz leitura de das coordenadas de um ponto de um único ponto agora eu coloco o mouse lá de volta faz leitura das coordenadas de um único ponto ele tá mostrando o que que ela recebe o que que ela devolve né então fica um pouco mais fácil nesse aqui de baixo ai meu deus se você der um enter você vai colocar coisas que o spider cria e ele cria bastante coisa se você você já escreveu ali em cima né ele coloca certinho o nome das variáveis e o tipo verifica se o ponto px py está contido no retângulo definido pelos pontos infiesc x infiesc y e subtir x subtir y e aí você pode até colocar por eixo né ou alguma coisa assim mas como esse código essa função é bem simples tá bem claro o objetivo dela e eu dei esses nomes ainda dessas duas variáveis aqui fica bem claro o que tá acontecendo tá então a gente tem que com o tempo a gente começa a pegar o jeito disso de olha eu não preciso escrever muito mais porque eu poderia vir em cada uma delas também e colocar um comentário de linha agora né que é o hashtag aqui testa se se pertence se o px está entre o if e fala tudo isso cada uma das minhas poderia eventualmente vai ter que fazer alguma coisa mais assim eu não preciso de tanto às vezes principalmente quando ele é só bem simples dúvidas de quando colocar ou não colocar me pergunta tá então é sempre aquela coisa professora submete lá no modo você pode verificar lá se eu fiz comentários bem feitos ou não verifique com certeza tô aqui pra isso só não vai deixar de colocar as coisas e depois eu vou passar olhando e tirar as notas tá então sempre tenta ir se acostumando com isso aqui também não precisa colocar muita coisa né estou lendo os três pontos estou testando se tá dentro do retângulo como o comentário geral me diz o que o programa faz amém só tem uma coisa acontecendo dentro dela dá pra saber o que ela tá fazendo então vou deixar assim também e como sempre eu tinha previsto menos tempo mas a gente já foi 50 minutos de aula então uma hora e 50 reais já estamos pra acabar aqui então tá gente era isso que eu tinha separado pra mostrar pra vocês pra poder comentar um pouquinho mais sobre essas aqui esse aqui foi legal do ponto porque essas a gente tava meio que não usando ainda né esses operadores relacionais e lógicos e eles são muito úteis também a gente vai começar a usar muito mais eles então isso aqui é pra dar uma lembrar de vocês que esse tipo de coisa existe tá e é isso se vocês quiserem perguntar mais coisas podem ficar à vontade senão o conteúdo nesse dia acabou tá bom dia bom dia para a gravação tchau 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 tchau